Você entendeu, né? Nós vamos... Nós vamos começar do início, eu vou gravar todo dia de novo, é? Isso, aí o começo, a voz abenundada, mas os amores já tragam ali, né? E aí, depois do solo aqui, ó... Já cantou, né? Um lugar... Isso, aí a boiata ficou um pouco mais aberta. Não é agressiva ainda não. Não é agressiva. Esse meio termo que é... Cordeiro Santo de Deus... Isso, mais, mais, ó... Tira o pecado do mundo... Aperta, é... Sem usar drive, nem nada, só... Aí, essa é uma coisa... Aqui, ó... Nesse pedacinho aqui... Eu quero pegar um... Um respirar... Antes de... Quer ver? Que você vai entender... Cordeiro... Pra dar uma tranquilidade... Quando você, tipo... Você respira antes e já vai cordeiro... Fica parecendo aquele ar de... Que você pegou no susto... E aí, você respirando antes, você... Vai dando... Tipo um fade... Cordeiro Santo de Deus... Que tira o pecado do mundo... E aí... Pode've ir lá... Vem continuar... E aí... Tchau, tchau.